Fala galera, estamos aqui no Rio Preto, começando uma pescaria diferente com o meu amigo Guilherme E aí meu brother? Muito obrigado aí pelo convite Tamo junto Pescaria de hoje é pescaria de piau, não é isso? É isso aí Vamos pegar uns piauzinhos, comer um peixe frio, tomar um banho de rio E se Deus abençoe, uma jatuarana Isso aí, vamos dar um rolezão aí, bacana Tamo junto galera Opa, veio aí doutor? Vai brigando aí Ah É brabo Brabinho Olha aí, vem chegando Quem será? É o piauzinho Show Olha o piauzão Olha aí galera, show de piauzão aí Ah garoto Tirar aqui para o senhor Top, vamos tirar uma fotinha Minhoquinha escada Os piauzinhos estão batendo aí, né Guilherme? Colocou Olha aí Ai que beleza, olha aí o piauzinho Que beleza Maravilha Bonito Maravilha papai Vai para casa garotinho Aí Opa Chama meu brother Puxa Olha aí Olha aí Olha aí galera Esse aqui é o piauzinho Rabo de fogo Vai para casa Cara Vou pegar um piauzinho Agora Guilherme Para a gente almoçar Olha que lindo Piauzinho Olha aí Que maravilha Olha quem estava faltando Chegou Olha aí galera Que maravilha Piauzinho Esse aqui nós vamos almoçá-lo Olha aí O rabinho de fogo É eles que estão ali Mais um Mais um Isso aí Opa Opa Olha aí Olha aí Tem uma linha Aqui um trem Olha aí o piauzinho Rabo de fogo Isso aí Vamos melhorar a merenda Olha aí Olha aí pessoal A gente está aqui Desse jeito Mais um aqui Para fazer o inteiro Meu patrão Olha aí galera Hora do almoço O que nós vamos ter O que nós vamos ter aí Para comer mestre Arrozinho Bisteca Peixinho frito Peixinho frito Vem com nós Isso aí Então vamos para cima Esse é os peixinho Que nós pegamos mais cedo E nós vamos limpar Dar aquela ticada Para poder fritar para o almoço Vamos lá Olha aí pessoal O óleo quente Vamos começar Beleza Um peixinho O prato do amazonense É assim Um arroz E o almoço está pronto É isso aí Para cima Vamos comer Aí está aí Boa meu brother Peixinho bom Olha Ele vem chegando Olha aí o piazão Chega seu cabeça gorda Opa Tamanho Olha aí galera O tamanzão do bicho Esse é o nosso piau cabeça gorda Olha aí galera Mais um piauzinho Esse aqui é o nosso piau cabeça gorda Parabéns meu brother Isso aí Vou ver esse garotão Galera Encerrando aí a pescaria Pescaria top Rolou muita ação Muito piau Peixe frito Show de bola Obrigado aí por assistir Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Tchau